O Flamengo nos acréscimos venceu a equipe do Corinthians ontem num grande clássico do futebol brasileiro, dois dos maiores times do país e também das Américas o Flamengo conseguiu dominar a partida praticamente dentro dos seus domínios, o Maracanã e aí nos acréscimos, aos 48, o Léo Pereira venceu o goleiro Cássio marcando 1x0 e fazendo com que o Corinthians se mantenha na 17ª colocação, zona de rebaixamento com 5 pontos vida difícil para o Corinthians, viu Samuel Sintra? que vai jogar nessa semana agora na Argentina contra o Argentino Júniors e precisa vencer para poder continuar vivo com chances na Taça Libertadores América vida difícil para o Timão, não vai ser fácil os próximos jogos não depois no final de semana tem o Fluminense, joga em casa com a equipe do Flu precisando vencer para sair da zona de rebaixamento olha, vou te falar, não vai ser brinquedo essa semana para o Corinthians não, viu meu irmão? Jogos duros muitíssimo, muitíssimo Bom, a gente tem imagens também aqui no Jogar R23 da equipe do São Paulo o São Paulo, seu tricolor Samuel Sintra que conseguiu uma praticamente mini goleada, vamos dizer assim, né? por 4 gols a 2, a gente pode chamar de uma mini goleada não foi um 4x1, 4x0 mas o São Paulo vencia por 2x0 acabou cedendo o empate em 2 gols e depois no segundo tempo virou a partida por mais 2 gols dando aí, portanto, diante de uma forte torcida que lotou o Morumbi uma vitória importante para o tricolor paulista, hein Samuel Sintra? destaque para esse gol aí o garoto Nestor que é um bom jogador estava recebendo críticas fez o gol isso dá confiança um excelente atleta exatamente com Dorival Júnior, o Nestor tem produzido bastante já estava jogando bem com o Rogério Senna mas parece que com Dorival está indo melhor ainda, né Samuel? o time todo, né? o time todo, você falou a verdade agora não perdeu na era Dorival é isso mesmo para fechar, a gente teve o clássico na Vila Belmiro no último sábado entre Santos e Palmeiras e as equipes acabaram ficando num 0x0 com o Dudu, o time do Palmeiras chateado pela seca aí de não conseguir balançar as redes nos últimos jogos da equipe Alviverde bom, esses times, meu amigo tem duelos essa semana Palmeiras, Santos, Corinthians a gente vai ter a Taça Libertadores América e vai ter também a Copa Sul-Americana acontecendo com jogos importantes dessa semana e a gente vai trazer tudo aqui na tela do JR23 ao longo dessa semana sobre esses times o Palmeiras joga às 7 da noite de quarta-feira contra a equipe do Serro Portenho e às 9h30 o Argentino Júnior vai receber a equipe do Corinthians num grande jogo para a equipe do Timão poder tentar voltar a vencer e quem sabe dar um pouco de trégua na pressão sobre Vanderlei Luxemburgo dizem que se o bicho pegar pode cair bom, São Paulo joga também amanhã às 9h30 da noite joga fora de casa contra a Academia Porto Cabelo e o Santos joga na quarta-feira às 9h da noite contra o Aldax italiano são os jogos portanto da Copa Sul-Americana para os dois times Samuel Sintra para os dois anos